Olá, meu nome é Copini e você está no canal Alphalife, tudo no universo é cocriação, não existe nenhuma ideia que seja 100% original sempre temos referências, e o que eu vou fazer hoje é pegar a obra do filósofo Nietzsche e cocriar em cima dela, não com o objetivo de comentar de um ponto de vista filosófico, mas para que possamos trazer ensinamentos aplicáveis para nossa vida e sabedoria Nietzsche foi um filósofo alemão do século 19, que ao longo da vida, produziu uma obra baseado em desconstrução de paradigmas, e é por isso que chamam a filosofia dele de a filosofia do martelo para entender realmente a obra de Nietzsche e conseguir trazer algum ensinamento para a vida, é preciso entender que existe uma linha de tempo na vida dele, onde cada acontecimento foi contribuindo para as coisas que ele pensava e escrevia, Nietzsche começou seus estudos fazendo críticas ao cristianismo e aos dogmas da igreja, que segundo ele aprisionam a mente de uma pessoa, e ele se identificou com essa maneira de pensar, onde ele largava marteladas sutis com suas palavras desconstruindo tudo que não era real, ele dava a martelada, se quebrasse é porque não era real com essa filosofia de desconstrução, ele dedicou muito tempo a desconstruir os dogmas da igreja, e daí vem aquela frase Deus está morto, você pode ter ouvido essa frase em algum lugar, e pensado que Nietzsche era um anticristo mas na verdade, ele teve uma maneira poética e polêmica de falar, que estava desconstruindo o deus da igreja católica, um deus que pune e um sistema de dogmas que aprisionam as pessoas através da culpa e do medo algo que segundo ele só existe em uma instância virtual na mente das pessoas, e que a vida seria bem melhor se transcendêssemos tudo isso, acabando com as imposições de pessoas e instituições que servem como moldes de como devemos viver a nossa vida segundo o filósofo, a moral foi criada com base na dicotomia de bem e mal, de que uma coisa é boa ou é má sem meios termos, Nietzsche não concordava com isso, então começou a filosofar acerca da moral do homem sabemos que nem tudo é preto no branco, e que uma coisa pode sim ser boa ou certa, ou uma coisa pode sim ser mal ou errada mas é claro que depende muito da situação ou do ponto de vista, ou seja, existe sim uma relatividade entre o bem e o mal, não somos almas presas à dicotomia do bem e mal, todos nós somos almas livres, e se todos nós somos livres a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro, é muito importante lembrar que quando Nietzsche tentou desconstruir a moral ele não tinha a intenção de dar a carta branca para você fazer o que quiser, a hora que quiser mesmo que isso prejudique as outras pessoas, existe uma consciência que julga o que é certo e errado naquele momento o significado de niilismo é o nada, é como se nada tivesse mais importância, como se não existisse um propósito maior nas coisas nem no que acreditar, somente o caos e a aleatoriedade do universo, e a nossa existência não tivesse uma significância maior, para muitas pessoas isso faz total sentido, porque para elas a vida não tem sentido e procurar sentido nela é burrice, muitos acham que Nietzsche era niilista, mas ele não era, Nietzsche desconstruiu muitas coisas, e quando algo é desconstruído, ele perde o sentido para nós, e logo em seguida existe uma sensação de vazio, de crise existencial mas esse vazio é um processo, e não algo que vai durar para sempre, esse vazio é o niilismo sempre que desconstruímos uma coisa na vida, algo que acreditávamos, algo que colocamos muita energia mas agora não faz mais sentido nenhum, fica uma sensação de vazio, e esse vazio existe para que possamos criar algo novo em cima poder de destruição e limpeza para usar o poder de criação, morte e renascimento início de um novo ciclo, depois de toda essa desconstrução de Nietzsche, ele tinha que dar uma solução para superar o niilismo, a sensação de vazio, então veio o Ibermensch em seu livro assim falou o Zaratustra, ele descreve um personagem que surgiu com um novo comportamento uma nova interpretação de mundo, e essa forma de ver o mundo foi chamado de Ibermensch algumas pessoas traduzem isso por super homem, e daí vem aquela imagem famosa do super Nietzsche, mas essa tradução não traduz o real significado disso, isso está mais para além homem, o homem além da mente, além da moral, o homem que transcendeu a moral, transcendeu os valores que lhe foram impostos, o homem que superou o ego, isso é o que vem após o niilismo, é a superação do niilismo, é o renascimento, a renovação, trata-se de um entendimento que torna um homem acima da matrix que vive nela, mas que não faz parte dela, que respeita as regras do homem, mas que não é definido por elas que entende os moldes da sociedade, e até se adequa a eles, mas nunca deixa que eles definam a sua identidade o homem que sabe que não é a sua mente, o homem que conseguiu se tornar dono da própria realidade simplesmente pelo fato de ter alguns entendimentos a mais, o homem que é a causa da própria experiência e para quem passou a vida inteira sendo a consequência da causa de outras pessoas, isso faz total diferença essa visão de mundo apresentada no livro Zaratustra, nós podemos chamar de Ibermente, mas isso está longe de ser um código, o mapa de como você deve viver a sua vida pois realidade, cada um vai ter a sua, mas sim existe uma série de premissas que se aplicam a todas uma delas é o entendimento sobre o tempo, a nova visão sobre o tempo nos faz entender que ele provavelmente o presente é cíclico e não linear, que passado é um presente que já passou, que futuro é um passado que ainda não chegou, e que o presente quando nós pensamos sobre ele, ele já é passado, e que as pessoas passam a vida inteira com a mente vinculada ou ao passado ou ao futuro o que as impede de desfrutar do presente momento, às vezes até achamos que estávamos vivendo no agora, mas 90% dos nossos pensamentos estão vinculados ao passado ou ao futuro, isso até certo ponto é normal nos dias de hoje mas nada fará mais bem pra você, do que fazer tudo com 100% de presença, e tentar deixar de lado a existência do tempo ao menos por um tempo, e se colocar tão profundamente no momento presente, em que o tempo deixa de existir é como se o instante se fundisse com a eternidade, esse é o poder do agora tudo que eu falei anteriormente é meio poético, e às vezes as pessoas têm problemas em suas vidas e simplesmente não conseguem viver no momento presente porque algo as incomoda, algo as preocupa, para isso é necessário uma aceitação total de tudo à sua volta aceitar quem você é, aceitar os seus problemas, os seus defeitos, sua aparência, as pessoas, os problemas das pessoas aceitar os problemas do mundo, ou seja, para estar no momento presente, é necessário aceitar 100% do seu momento presente isso Nietzsche chamou de amor fati, algo que te causa um sentimento de completude Nietzsche foi alguém que era a favor da aceitação total da vida, tanto da parte boa, quanto da parte ruim ele não concordava com o fato de tentarmos eliminar as coisas negativas, como tristeza ou raiva o mundo tem sua dualidade, e devemos ter uma aceitação total de ambos aceitando o momento presente, que significa a sua realidade completa no instante atual, e só assim conseguimos viver com 100% de presença esses foram os principais ensinamentos que eu tirei dos meus estudos da obra de Nietzsche no ano de 2018 eu estudei tudo que eu pude sobre Nietzsche e condensei esses ensinamentos em um mini curso algo que fosse muito além da filosofia que fica citando fontes, autores e contextos algo que fosse um conhecimento prático e aplicável esse curso possui oito episódios e se chama Nietzsche como ferramenta de desenvolvimento pessoal ele faz parte do conteúdo da alphalife premium, uma plataforma de estudos avançados para quem quer ir além do youtube e realmente se transformar se quiser conhecer basta clicar no link na descrição, deixe seu like no vídeo e deixe nos comentários que conteúdo você gostaria de ver nos próximos vídeos